E aí, gente? Tudo bem com vocês? Deixem o like nesse vídeo, gente. Se inscreve no canal. Pensa numa pessoa super, ultra, mega power, cansada, gente. Sou eu. Estou muito cansada mesmo. O dia de hoje foi terrível. Estou num mal estar, assim, tremendo. E tem dias, gente, que eu estou bem. Aí vem uma coisa, assim, dentro de mim, uma tristeza, uma angústia que eu não consigo identificar. É babado. Só que hoje eu estou cansada, sabe, gente? Hoje eu estou uma pessoa muito cansada. Desde sexta-feira, né? Eu fui terminar aquelas coisas. Já era praticamente quatro horas da manhã quando eu fui dormir. E aí, no sábado, eu trabalhei dobrado. Ontem, domingo, era meu dia de trabalhar mesmo. Cheguei em casa hoje seis horas da manhã. Aí deixei pra fazer o café hoje mesmo, quando eu cheguei. E aí tomei o café, deitei, acordei, fui pro serviço e agora estou em casa. E hoje eu praticamente tomei só café da manhã e comi dois negocinhos, assim. Dois... Duas torradinhas. E aí vou esperar acabar aqui esse vídeo pra depois eu ir jantar. Que eu ainda tenho aquela janta que eu fiz naqueles shortzinhos aí que eu mostrei pra vocês. Aquele arroz com aquela costela, né? Ai... Gente... A minha vida está uma verdadeira, assim, loucura. Loucura mesmo. Sabe, assim, nossa, gente, loucura. Loucura mesmo. Cada vez eu tô mais sem tempo, sem tempo, sem tempo. E parece que o tempo tá passando assim, ó. O tempo passa, 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 passa. E sabe que a gente não pode se comparar. Mas eu fico comparando outras pessoas, assim, da época que eu conheci essas pessoas. Parece que as pessoas evoluíram tanto, conquistaram tantas e tantas coisas, né? E eu continuo do mesmo jeito. No mesmo serviço, na mesma casa, sem nenhuma companhia. Do mesmo jeito, né? Enfim, isso me incomoda, assim, um pouco, gente. Me incomoda, assim, bastante. Enfim. E hoje eu tô me sentindo péssima, gente. Tô me sentindo, assim, um lixo. Às vezes eu quero postar alguma coisa lá no meu Instagram. E a minha legenda, que eu tava até escrevendo hoje, era assim. Estou me sentindo um lixo. Tenho me sentido um lixo na grande maioria das vezes, né? Mas a nossa vida é tão importante, né, gente? Tem tantas outras pessoas aí lutando pela vida, né? E a gente que tem saúde está desse jeito, né? Aí eu queria aproveitar pra falar pra vocês, gente, uma coisa. Se você for uma pessoa tão solitária assim como eu sou, gente, não tenha a ideia, não passe na sua cabeça de nenhum jeito de você querer abrir um canal de vídeos no YouTube. Porque depois que você abre, é difícil pra você parar, viu? E aí, às vezes, você tenta, 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 tenta parar. E é difícil você sair de postar vídeo depois que você começa, gente. É uma coisa, assim, que você não consegue parar. E, às vezes, você tá tudo bem, você acorda bem, né? E uma das primeiras coisas que a gente faz após o acordar, que, gente, todos os dias, né, Deus nos dá o presente, que é de abrir os nossos olhos para a vida, quando a gente acorda, né? Todos os dias, né, temos o dom da vida brotando, nascendo na gente. Todos os dias, né, por uma vida inteira, né? E aí, gente, tá tudo bem com você? Você acorda e aí você vai ler os seus comentários, gente? Aí tô falando pra vocês, se vocês forem pessoas, assim, tão solitárias como eu, tem gente te avacalhando, tem gente te xingando, tem gente comentando não sei o que lá, não sei o que lá de você. Tem gente falando que você é isso, isso, aquilo, outro. Meu Deus do céu. E aí, será que você é uma pessoa solitária? Será que você precisa de passar por esse tipo de situação? Fora as situações do seu cotidiano, do seu dia a dia, que você já tem que conviver e sobreviver e passar por isso? Será que precisa de você passar por isso? Será que precisa dessa exposição toda? Será que vale a pena? Né? Porque eu me questiono bastante, né? Só queria concluir aqui uma coisa, aquele veneno que eu passei aqui, o cotrim, gente, foi ótimo. Inclusive, no domingo de manhã, quando eu cheguei, tinha até uma baratinha lá, ó, pegou uma barata desse tamanho. E eu nem vejo barata aqui em casa, gente. Eu passei mais foi por causa das formigas, das traças e dos grilos, né? E aí, pegou uma barata, como peguei várias, assim que eu mudei pra cá, tem um vídeo aqui no canal que mostra, né? Que o cotrim da primeira vez pegou várias baratas, né? Assim como aconteceu, tem uma barata morta ali, né? E aí, gente, tirando tudo isso, queria falar pra vocês da humilhação. Humilhação que é você expor sua vida e as suas dificuldades aqui nessa internet, né? Olha, eu não sei, assim, por que que as pessoas, muitas delas não se identificaram comigo, não se identificam, assim, em querer me ajudar, sabe? Porque eu vejo outros canais que eles produzem muito menos do que eu, assim, são bem inferiores do que o meu. Não que o meu seja melhor que o deles, mas, assim, o tanto que eu me dedico pra cá. E você vê lá que as pessoas mandam um monte de superchats pra eles, um monte de valeu demais, um monte de não sei o que, um monte de não sei o que. E no meu aqui, o tanto que eu pedi, gente, me ajuda, manda um valeu demais, faz isso pra mim, faz aquilo. Duas pessoas me mandaram. E por falar nisso, vou falar pra vocês sobre que eu recebi um dia de uma dessas, né? Era uma professora, mandou, né? E aí, não, 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 não finalizou na minha contagem. Não caiu pra mim, né? Depois ela comentou novamente, eu falei que a pessoa poderia ter se arrependido por causa do meu jeitinho. Ela falou assim que não, né? Mas, gente, pensa que não. Esses dias, esta daí, que me mandou esse valeu demais, o tanto que eu me pedi, só duas pessoas me mandou. Ainda uma era essa professora aí, uma professora. Quando você vê a professora comentando assim nos meus vídeos, pode saber, né, gente? Que a qualquer momento ela vai soltar a lingona dela, né? E aí, gente, tava lá comentando assim, pra mim nos meus vídeos, né? Que eu sou uma pessoa não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Que aí, que os outros youtubers até ganham as coisas porque são pessoas mais educadas do que eu. Isso tudo ali pela manhã. Você acorda, você acaba de acordar num dia bom seu e você já vai tendo que lidar com isso logo de manhã, tá? E aí, que os outros youtubers são mais educados, são melhores que eu e não sei o que, e não sei o que. Que eu sou uma pessoa isso, que eu sou uma pessoa aquilo ou outro. Que eu não aceito nada de ninguém, que aqui é só dinheiro. Tô falando que eu preciso de dinheiro porque eu preciso de pagar contas. Eu preciso de sobreviver. Eu preciso sobreviver. Se isso aqui não tá me gerando dinheiro, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar pra eu pagar as contas pra eu sobreviver. Como é que essa luz aqui vai tá aqui se eu não pagar a conta de luz? Como é que esse vídeo vai tá aqui na internet se eu não pagar a fatura da internet? Como é que aqui na minha casa vai ter água se eu não pagar a conta de água? Dentre várias outras coisas. Né, gente? Cai na real. Eu não sou nem uma pessoa moleca, não. Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas obrigações também, né? E aí tem que entender isso, né? As pessoas têm que entender isso também, né? Que eu tenho esse posicionamento, né? E aí tá. E aí, gente, falou lá um monte de coisa, falou que eu era isso, aquilo, só não me chamou de santa, né? Uma dessas que me deu o valeu demais, né? E aí, professora, já respondi a senhora lá, né? Inclusive, já bloqueei também, né? Então, se a senhora achava que eu era isso, que eu era aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, pra que que me mandou o valeu demais? Aí, gente, não é que o valeu demais dela não deu certo, não. Ela cancelou o valeu demais aqui do YouTube que ela mandou pra mim, né? Além da humilhação de você ter que pedir aqui ajuda em rede social, aí a pessoa vai lá, ainda te dá um valeu demais, ainda cancela, tá? E aí, gente, outra coisa, professora, o perfil da senhora estava lá como professora. Mas será que a senhora é professora mesmo? Eu até falei pra senhora, será que a senhora não tem vergonha de estar em rede social comentando o tipo de coisa que a senhora está comentando pra mim, não? Será que a senhora não tem vergonha por a senhora ser uma professora e dar o exemplo? A senhora está ajudando a disseminar o ódio contra mim em rede social? A senhora que é uma professora, a senhora não tem vergonha na sua cara? Justamente. Falou que tem e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, aí vamos pra várias situações, né, gente? Tava lá com o perfil de professora, mas será que a senhora é professora mesmo? Aí, se a senhora está falando que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, deu o valeu demais, tomou o valeu demais, então pra que que deu, né, o valeu demais? Antes não ter dado. Gente, eu sou tudo isso que vocês estão vendo e eu sou o mais um pouco, tá? Sou o mais um pouco. Mais um pouco aí do que isso, tá? Outra coisa, professora, já que eu sou assim tão ruim, né, já que eu sou assim tão ruim, o que que eu vou acrescentar na vida da senhora? O que que a senhora está fazendo aí, me assistindo? Que tipo de exemplo que a senhora vai dar pros seus alunos aqui assistindo uma pessoa que no seu ponto de vista é não sei o que, não sei o que, assada, ignorante, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Vai assistir, professora, algo pra senhora aprender mais coisas, já que a senhora é uma professora, e pra senhora dar exemplo pros seus alunos, não tem que ficar aqui no meu canal, não, perdendo o seu tempo e o meu, né? Então vai fazer algo de mais útil, né, já que a senhora é uma professora, professora. Gente, professora aqui em rede social, disseminando aqui o ódio no meu canal. Tem base em uma coisa dessa? Fala pra mim, gente. Pensa que acabou? Não, não acabou não. Vou falar pra vocês de outra que apareceu aqui esses dias, né? Logo pela manhã, quando eu abri meus olhos, e vocês já sabem, gente, da dificuldade que eu estou para dormir. Quando eu abri meus olhos assim, tinha lá comentário, era um dos primeiros já, né? Comentário da pessoa, seguidora aqui, outra também que eu já bloqueei, nesse exato momento, assim que eu li, né, falando que não me entende que eu gravo vídeo chorando, que eu ligo a câmera pra me gravar chorando, né? E que eu sou não sei o que, não sei o que, e não sei o que que eu falo que eu vou acabar com o meu canal, e aí de repente eu começo todos os vídeos de novo. Não, minha querida, você não entendeu, não. Eu nunca parei, não. Isso aqui pra mim não é parque de diversões, não. Isso aqui pra mim é uma obrigação. Por mim, eu queria ter chegado, eu queria ter deitado ali no sofá pra eu poder descansar. Eu cheguei e eu fui deitar? Não. Sexta-feira eu tinha que chegar em casa e fazer as coisas, porque eu tinha vídeo aqui no canal pra colocar pra vocês, porque eu tinha essa obrigação, é uma obrigação. Eu levo isso aqui como um trabalho sério. Ganhando pouco e vários meses não ganhando, mas pra mim é um trabalho. Tá? É um trabalho, nunca parei. Sempre continuei. Entendeu? Por mim, eu estaria descansando ali, né? Já que na visão de vocês, né, gente, é inútil. Né? Que eu sou uma pessoa inútil, que eu sou uma pessoa isso, que eu sou uma pessoa aquilo, que eu sou não sei o que, que eu sou não sei o que. Né? Aí você comentou lá no final, você comentou isso pra mim, que não me entende. Quem é você, minha querida? Pra que que eu te devo explicações? Devo explicações pra você? Por quê? Graças a Deus que eu continuei, né? Ah, e terminou lá o comentário falando assim pra mim, né? Fala que vai acabar o canal e não acaba o canal. Que feio! Ué? É fã ou é hater? Não dá pra entender, não. Será que gosta de mim ou não gosta com um comentário desse? Porque, pelo amor de Deus, bloqueada, hein? Já está bloqueada também, né? E aí, gente, é um baixo astral que você já começa seu dia, assim, lá embaixo. Lá embaixo. Acaba com seu dia que nem começou. Quando você acaba de acordar e você vai ler esses comentários assim. Gente, eu faço da minha vida o que eu bem entendo. Se eu quero gravar um vídeo chorando, eu vou gravar um vídeo chorando. Eu sou essa pessoa que você está assistindo aqui neste vídeo, nesse canal. Eu sou essa pessoa aqui. Eu não sou uma pessoa diferente dessa daqui, não. Até porque se eu fosse uma pessoa diferente dessa daqui, você também não estaria aqui, não. Não teria chegado aqui até agora. Você só está aqui agora me assistindo porque eu sou assim igual eu sou, igual você está aqui me assistindo. Que eu sou assim desse jeito. Que feio. Feio é você. Feio é você que esses comentários seus aí. Bloqueada. Viu, querida? Bloqueada. Viu? Parece até, gente, que as pessoas estão torcendo contra. Ah, já que falou que vai parar o canal, então para o canal. Graças a Deus que eu não parei o meu canal. E que é só por eu não ter parado que agora eu estou aí beirando os 100 mil seguidores. Porque se eu tivesse parado, o canal não estava chegando aí em 100 mil seguidores agora, gente. Que eu, inclusive, fiz tudo isso pensado e planejado para não sobrecarregar o meu mês de março. Porque o meu aniversário é o mês que vem, em abril. Então eu não queria acabar com o mês do meu aniversário. Então eu já me sobrecarreguei ali fevereiro e março. Né? E aí, que feio. Feio é você com esse seu comentário assim. Ué, que bom que eu continuei. Você deveria escrever isso para mim. Será que eu vou ter que ditar o que vocês também escrevem para mim? Isso aqui não é para você que gosta de mim, não, gente. Isso aqui é para você que acha que gosta. Né? Estou só aqui deixando as coisas bem claro. Né, gente? Porque aqui não tem nenhum robô. Eu não sou robô, não. Eu sou uma pessoa que tem sentimentos também. Entendeu? Eu não sou robô. Eu não sou qualquer pessoa que você fala isso, fala aquilo, tá tudo bem. Não. Se você falar de mim, você também vai ter que escutar as coisas. Não leva desaforo para casa não, minha querida. Entendeu? Então é isso. Que feio. Falar que vai acabar o canal e não acaba com o canal. Graças a Deus que eu não acabei com o canal. Né? Porque aqui a gente está vendo que você queria que eu acabasse com o canal. Mas graças a Deus eu não acabei com o canal, não. Que isso, gente? Que isso? Puxa vida, né? Puxa vida. Puxa vida. Final das contas é o seguinte, gente. É o seguinte que eu vou falar para vocês agora. Eu não estou ganhando praticamente nada com isso aqui. Que eu já cansei de falar para vocês da humilhação que está sendo aqui para mim. Ter que ficar pedindo, gente, me ajuda. Manda valeu demais e ninguém manda. Duas pessoas mandam. Uma doa cinco reais, né? Teve um que me mandou cinco reais, né? No valeu demais. E aí vou falar para vocês também do valeu demais. Pelo que eu entendi, o YouTube fica com 60%, 70% desses cinco reais. E entrega os outros 40%, 30% para mim de cinco reais. Por isso, gente, que se quiser me ajudar é melhor mesmo pelo Pix. Né? Pelo Pix. É melhor. Me ajuda, né? Porque senão o YouTube ainda fica com uma porcentagem para ele também, né? E aí, gente? Não recebe todo mês. Leva dois. E eu acho que esse mês, infelizmente, vai levar três meses para eu receber aqui do valor mínimo daqui, né? E aí, gente? Me esforço o máximo. Dou o melhor de mim. O que vocês estão vendo é o melhor de mim. A não ser que eu invente, invente uma vida que eu não tenho, invente uma vida que não existe para vir aqui e tentar agradar vocês com uma ilusão, com uma pessoa que não existe, com uma vida que não existe. Isso não vai existir como nunca existiu aqui, né, gente? Eu sou isso aí que você está vendo. Se você não gosta de mim, chupa limão então, né? Vai pela sombra, porque bosta no sol, seca, né? E aí, estou aqui falando isso aqui, ó, na cara de vocês, gente. Só para vocês verem aqui, eu não tenho medo de nenhum de vocês aí, né? O que eu já enfrentei na minha vida, já pode tirar como base aí, que eu não tenho medo de falar as coisas que eu penso. Porque se eu fosse uma pessoa, Maria vai com as outras, eu já tinha aqui milhões de seguidores, né? Mas como vocês podem ver, a dificuldade é para chegar em 100 mil seguidores. Porque eu falo tudo o que eu penso mesmo e eu sou assim. E eu pago pelos meus erros, eu sendo assim, viu? O ônus e o bônus de você falar tudo o que passa na sua cabeça, né? Mas eu também tenho que vir aqui me defender, ó, para falar que não é assim não. Igual você está escrevendo aí de mim em rede social, não. E a professora? Achei engraçado. Uai, professora, mas que, já que a senhora é uma professora, primeiro, né, professora? Que eu também esqueci de falar aí. A senhora está usando um perfil de professora? Mas será que a senhora é uma professora mesmo? Ou está usando o perfil falso? E que exemplo que a senhora está dando para os seus alunos assistindo uma pessoa tão baixo nível como a senhora me descreveu aí nos comentários? Né? A senhora deveria dar o exemplo. Porque o exemplo começa pelos mestres. Mestres, a senhora. Não é? Então, fica aí o questionamento. Né? Gente, se você não gosta de fulano ou ciclano de tal, então é só não seguir, não acompanhar. E vida que segue. Entendeu? É isso. Vou finalizando aqui esse vídeo porque eu quero começar outro vídeo lendo os comentários de vocês. Porque eu quis ligar essa câmera aqui para eu começar lendo os comentários. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve nesse canal. Um beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tá bom? Se cuida aí. Viu, gente? Até depois. Não esqueçam de deixar o like. E de se inscrever no canal. Tchau, tchau.